Música 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 Oi gente Aqui estamos com mais um vídeo Mas Hoje a gente vai jogar Sonic Olha A gente instalou Esse jogo aqui Mas a gente ainda só tem esse Sonic E olha aqui os personagens que tem Tails Knuckles Amy Shadow Blaze Silver Rouge Cream Espio Sonic Clássico E Sonic É Esse que nós temos A gente tem que liberar todos Lá no inglês que eu faço Já tem o Shadow liberado É A A Amy E o Sonic E no outro só tem o Sonic liberado É a primeira vez que eu estou jogando aqui Legal E eu sou muito boa nesse jogo Tá Então mostra pro pessoal como você é bom no jogo É Vambora ver Ó Ó Jogar agora Essa máscara Essa máscara tão escura que eu quase não consigo fazer nada Uou Tá vendo? Tá bom? Eu consigo destruir essas coisas Ó Só correr e pegar essas argolas É Isso aqui são os cor Ai droga droga Ele não Por favor Ele não Quem é ele? Eu vou ter que desfilar das estrelas Ser muito forte Oi Ai você conseguiu É porque ele ainda vai aparecer ó Ah tá Ele vai atirar estrelas Ah tá Ele atirar estrelas Eu tenho que desfilar Esse quando ele dá esse pulo é você desviando? Agora ele vai atirar de frente É Eu droga Oh E aconteceu o que aí? Agora eu só vou ter que passar Uou 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 Olha quantos pontos eu ganhei aqui Você ganhou mais pontos foi? Eu ganhei Uou Mas quanto que eu peguei aqui De jogar assim Já tenho dois ali Uou 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 E aí você tá ganhando o jogo? É É Olha aí Que lindo Eu ganhei uma estrelas Fazia Fazia Legal Legal Toma essa Pra estalhar Tá vendo? Tem uns estilos aí Legal Peguei Atrocão Boa No E a Parece que é divertido jogo Legal Quando ele voa assim quer dizer que mudou de fase? É Tá tarde agora Ah tá vai anotecendo né É Até as 4 de noite Ainda bem que eu tenho visão noturna Você é o que? Ainda bem que eu tenho visão noturna Peguei uma peça do quebra-cabeça Ah, visão noturna Legal Um, um, um Um, um Cinco e dez Ai não, muda, muda Legal, peguei, peguei É, gente, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Vai ser ele só jogando mesmo Eu espero que vocês tenham gostado dele jogando Sonic Dash Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Você é bom, né? E olha aqui o que eu ganhei Um sapato novo do Sonic Um sapato novo? É Olha quanto eu andei, meu Uou, eu já tô aqui, meu Eu espero que vocês tenham entendido o que é que tá acontecendo aí Eu não entendi nada Não esqueça de se inscrever no nosso canal Acompanhar nossos vídeos novos toda terça-feira Apertar o sininho E acompanhar a gente em redes sociais E comprar nossos livros também no clube de autores Lembrem disso Até o próximo vídeo Olha aqui Eu já passei desse Aguanto até chegar aqui no Shadow Ah, é? Uou Agora dá tchau, pessoal, vai Tchau, gente Até o próximo vídeo Ok Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aplausos